Um acidente ontem, lá no Porto de Santos, feriu uma passageira da Catraia. Ela ficou ferida, um concreto despencou e bateu na cabeça dela. Como assim, Tiago? É, na noite desse domingo aconteceu, dia 23 agora, esse incidente assustou os usuários da travessia de Catraias entre Santos e o distrito de Vicente de Cavalho, em Guarujá. Uma mulher foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto. Que pesava aproximadamente 10 quilos, despencou do túnel ali no Porto de Santos. Esse acidente ocorreu por volta das 19 horas, quando a vítima estava saindo de Santos e retornando para o Guarujá, onde ela mora. Segundo testemunhas, um navio estava manobrando no Porto de Santos no momento do incidente, o que fez com que a embarcação aguardasse ali dentro do túnel. Então ela ficou aguardando. Você já atravessou nessa Catraia? Várias vezes. É uma experiência bem legal, porque ela está bem próxima à água, passa por debaixo do porto, né? É interessante, realmente. Mas à noite, né? Pô, à noite meio que assusta. Poxa vida. Pobre moça, né? Graças a Deus não teve nada mais grave, né, o Tiago? Exato. Esse concreto é uma peça aí de cerca de 40 centímetros, né? Um pouquinho maior que uma régua aí, pesando 10 quilos, desprendeu-se de parte superior ali do túnel, atingiu, infelizmente, a passageira, causando os ferimentos. Outros estilhaços também menores de concreto atingiram a embarcação, mas somente essa passageira, infelizmente, né, recebeu esse impacto. É, tem que fazer aí uma manutenção, uma vistoria nessa passarela, não é? Tem aí um compromisso da Autoridade Portuária de Santos com o Ministério Público Federal para garantir a segurança nessas passagens, né? Claro que vão investigar aí as causas do acidente, mas está evidente que é o colapso do material, que por muito tempo ficou ali, desgaste natural das coisas, né? Foi, de fato, um acidente, mas se puder evitar, é óbvio que deve-se trabalhar com toda a força para evitar.